Aí a gente viu uma cachorro lá de baixo, subimos por outra estrada aqui pra ver se a gente acha essa cachorro O mano já deixou a moto aqui ó, bora lá, a gente tá em Afonso Cláudio, no Espírito Santo Vamos aí procurando o cachorro, e a trilha tá ficando melhor hein, já consigo ver um pouco de água ali Putz, essa cachorro irada velho, muita água mano Vou mostrar pra vocês aí ó, com esse pôr do sol aí meu filho ó E aí a gente tá chegando nessa cachorro aqui ó, se liga no visu dessa cachorro aqui mano Decidindo aqui onde que vai dormir, se seria aqui nesse canto aqui, ou sei lá onde ele vai tá catando as lenhas lá ó O lugar lá tá mais plano, a gente vai dormir nesse canto ali, a cachorra é essa Estamos em Afonso Cláudio meu parceiro A terra onde tem bar, igreja e café coated… E a gravidade velha e café E aí E aí E aí E aí E aí, moça, o que você tá arrumando aí? Eu tô lá, mano, tô fazendo um macarrãozinho, estilo ratatouille, mas tô tendo cuidado pra não colar, mano, porque foi muito macarrão pra pouca água, tá quase colando tudo. Bom beijo, colega, vai dar certinho. É. Caraca, vela, já foi que velhinha vagabunda. Aliado, pois é, guia de favela, que bota. Ó, tamo chegando aí na cachoeira da farofa, pico da bandeira, pô. Deixamos a moto lá embaixo, tivemos que caminhar virado o sarelo. Sofrendo mais que subaco de aleijado. Hã? Sendo que tem estrada pra automóveis. Fala aí, fala pra ele. A estrada pra tomar até lá em cima lá, ó, cortar uma manzãzazinha e deixar a moto lá embaixo. A moto não pode, carro pode. Até 1.0 pode. Mas tá bom, tamo chegando aqui. 9 quilômetros, 9 quilômetros, só até a casinha de queimada, depois 3 de subida. Tá bom, deixa nóis. Vamos ver aqui de qual é a cachoeira. E aí, pra cá? Se liga aí. Se liga nessa cachoeira. Olha isso.